Ela é especialista na área, concurso de quadrilhas da TV Atalaia. A gente chama ela sempre festiva, sempre reluzente e sempre contagiante. O nome dela é... Jéssica Cruz, Sérgio. Só rindo com você, especialista é ótimo, né? Mas olha, no ano passado acompanhei o concurso de quadrilhas da TV Atalaia. É uma coisa mais linda. E esse ano, esse espetáculo promete ser ainda mais bonito. Por isso eu estou aqui com duas mulheres importantes. A Bianca Matos, que é gerente de marketing da TV Atalaia. E também a Daniela Sônego, ela que é gerente de marketing do Shopping Rio Mar. Essa parceria que deu super certo. A gente está num espaço chamado de Rancho. E aqui, onde vai acontecer esse concurso de quadrilhas? Primeiro, eu vou falar com a Bianca para ela explicar para a gente o que é que tem de novidade para esse ano, Bianca. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Sérgio. A todos os nossos telespectadores. Esse ano, o concurso acontece aqui no Rancho do Rio Mar. É a primeira vez que a gente realiza essa parceria tão importante. E a gente está proporcionando para as pessoas um espaço aconchegante, bem preparado, com estrutura de banheiros, de cobertura, de praça de alimentação. Enfim, um espaço maravilhoso, né? Para que o nosso público, quem está nos acompanhando em casa, possa vir para cá participar. E, além disso, também, esse ano a TV Atalaia democratizou mais o concurso de quadrilhas juninas. Estão participando 12 quadrilhas que participam desse concurso. E, com certeza, vai ser quatro noites lindas. Uma disputa bem acirrada. E nós estamos aqui, vamos acompanhar tudo bem pertinho. Serão quantas quadrilhas por noite? Serão quatro quadrilhas que se apresentam por noite. Cada noite elimina três quadrilhas, ficando uma. E na disputa final, que acontece no dia 22 de junho, serão três quadrilhas disputando a premiação deste ano. E o público tem que chegar cedo para acompanhar tudo. Porque começa às 19, mas é bom chegar às 18. Exatamente. Às 18, porque a pessoa escolhe o lugarzinho dela, se acomoda direitinho, participa, assiste todas as quadrilhas, né? Se for que assim ela permaneça com a gente, chegue cedo, garanta o lugar e aproveite a noite. Esse espetáculo, né? Que a TV do Sergipanos leva para as pessoas, né? Nós saímos da TV e vamos encontrar as pessoas também, né? Nos lugares, nas corridas, no concurso de quadrilha, nas praias. Enfim, a TV Atalaia é isso. Agora, o negócio é bem organizado. O rancho aqui é para todo mundo. Mas, para organizar ainda melhor esse fluxo de gente, muita gente vem assistir. Gente que vem do interior, tem todo um protocolo também. Mas é fácil. Baixando o aplicativo do Shopping Rio Mar, dá para vir assistir. Isso. Basta acessar o aplicativo do Shopping, né? Baixar lá no iOS ou no Android. E logo no início da telinha do aplicativo, ali no banner, você clica, né? Na concurso de quadrilhas juninas, escolhe a data que você quer vir. É só apresentar o QR Code aqui na hora do evento e trazer um quilo de alimento também para a gente doar. É muito importante essa parceria com a TV Atalaia, que é a TV do Sergipanos, envolvendo todo o público do estado. Exato. É mais um ano que a gente abre aqui o espaço do rancho. Como o Bianca falou, já com toda essa estrutura, né? Para receber com maior conforto. Assim, o concurso de quadrilhas juninas, que brilhanta mais ainda a tradição e a cultura aqui do nosso estado. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado a participar. Basta baixar o aplicativo do Rio Mar Aracaju e fazer sua inscrição. Olha, de 19 a 22 de junho agora. Então, ninguém tem desculpa. Tem que vir e assistir de pertinho, Sérgio. Vamos aproveitar de 19 a 22. Vai ser uma maravilha. Vamos aproveitar bastante. Uma festa linda, maravilhosa. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, meninas. Tchau, tchau.